Gol na marca de 100 gols vestindo a camisa do Real, Thiagão. Aliás, uma marca que só 8 jogadores estrangeiros conseguiram na história do clube. Que perigo! É pra pular na frente do placar! Não, 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 o assistente acabou com a festa dele, o gol tá anulado. E bem anulado na minha opinião, Thiago. Ele parecia impedido. Será que vai ter mimimi pelo gol anulado, Caio? Vamos rever o lance. O replay deixa claro que o jogador tava adiantado mesmo. Impedimento bem marcado.